CEMIG anuncia novas medidas para atender o setor rural. Vamos trazer as informações para você agora, mas antes te convido a acompanhar as redes sociais do Paracatu Rural. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no antigo Twitter X, no Telegram e também no WhatsApp, lá no Status tem o canal. E aí você pesquisa em uma dessas plataformas por Paracatu Rural e acompanha a gente, tá bom? Agroenergia. O Sistema Faeng Senar, em parceria com a CEMIG-D e o Governo do Estado de Minas Gerais, anuncia a criação do CEMIG Agro, um canal exclusivo para atender às demandas dos produtores rurais do Estado mineiro. A iniciativa visa melhorar a qualidade dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, reduzir as interrupções no fornecimento de energia e garantir um atendimento mais rápido e eficiente ao setor rural. Um dos principais destaques do SEMIG Agro é a criação de um canal exclusivo para o atendimento aos sindicatos rurais de Minas Gerais. O canal, que pode ser acessado pelo telefone 0800 722 8989, permitirá que os sindicatos consultem o andamento dos serviços demandados pelos produtores, notifiquem sobre indicação de ocorrências graves na rede, indicando localização de problemas na rede, por exemplo, e comuniquem informações relevantes para a CEMIG. A CEMIG também disponibilizará agentes de relacionamento para atuarem junto aos sindicatos rurais. Esses profissionais, que já atendem ao Poder Público Municipal, serão responsáveis por fornecer informações sobre a atuação da empresa na região, sobre a previsão de manutenções preventivas nas redes de distribuição e investimentos, dentre outras. As reuniões com os agentes de relacionamento serão marcadas diretamente pela CEMIG com os presidentes dos sindicatos e poderão ocorrer periodicamente. A CEMIG está planejando alterações nas localizações das equipes de campo destinadas para as ações de manutenção, inspeção, correções e obras na rede elétrica rural. A empresa também pretende ampliar o número de equipes e de profissionais. O objetivo é melhorar a qualidade da rede elétrica rural e garantir um atendimento mais rápido às ocorrências registradas. O sistema FAENG-SENAR e a CEMIG-D estão avaliando outras medidas para atender às demandas do setor rural, como a realização de treinamentos e workshops para os produtores rurais. Para ter mais informações sobre o CEMIG-Agro, você é produtor rural e também presidentes e outros membros dos sindicatos rurais podem entrar em contato com a assessora técnica Aline Veloso pelo telefone 31374-3049 ou por e-mail afveloso.org.br E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracatu-rural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail e você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir Suas promessas, pois Ele é verdadeiro. Ele provou Sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural